Bom, agora nós vamos ver como é que a gente posta um vídeo no site do Vimeo. Vamos entrar aqui no site, que é vimeo.com. Quem não tem conta vai criar uma conta aqui, né? Eu vou ter conta. Aí você vai vim no item aqui para upload do vídeo. Vai esconder o vídeo. E vai iniciar o upload. Bom, aqui é sempre o básico de sempre. Você vai ter que dar um título, né? Aqui você vai descrever um pouco. E é super importante você já colocar os links dos sites, dos teus sites, dos teus posts, que estejam relacionados ao vídeo, tá? Para as pessoas poderem achar fácil. E os tags ou palavras-chave, né? São as palavras que as pessoas podem usar para localizar teu vídeo. Então, por exemplo, edição, vídeos. Eu sempre coloco o nome das instituições que eu trabalho, que é CTA ou FPL. Então, a parte de privacidade, você vem aqui e aqui você configura se você quer que todo mundo veja, se você quer que todo mundo possa comentar e se as pessoas podem fazer download. E a parte de avançados aqui, você novamente vai escolher o tipo de licença, né? Eu sempre coloco essa licença aqui, comento mais sobre esse tipo de licença aí no post do meu vídeo. Aí a gente salva as alterações e pronto. A gente pode já ir para o vídeo. Então, aqui ele está indo aí o processo de conversão do vídeo, né? Ele vai demorar um tempinho e daqui a pouco o vídeo já está rodando aí e fica disponível para todo mundo, se tem até um gráfico zoom. Então, aqui ele vai fazer o vídeo.